sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua rádio Rio de Janeiro, o programa conversando sobre a mediunidade. Olá amigos, estamos nós conversando sobre a mediunidade e hoje a gente vai ter um programa diferente, pois que teremos no dia vinte e quatro, agora no nosso próximo domingo, um evento que é o Encontro Espírita sobre Eurípides Barçanufo, que será no CELD online. E para falar desse encontro, nós convidamos a querida companheira Luzia Ribamar, que é uma das coordenadoras do encontro, e ela vai me responder algumas questões, assim, como Eurípides Barçanufo iniciou sua mediunidade? Teve outras comunicações? Mas Eurípides era praticante do catolicismo e queria fazer medicina. E o que Eurípides Barçanufo descobriu ou foi revelado com essas comunicações? Quais foram as dificuldades de Eurípides Barçanufo para exercer a mediunidade? Como Eurípides Barçanufo ensina o exercício da mediunidade? Como é que ele faz? E aí vem a questão, por que estudar Eurípides Barçanufo e os lírios do campo? O que tem o tema a ver com o exercício da mediunidade? Então a nossa querida amiga Luzia Ribamar vai conversar com a gente durante esse tempo, nos convidando, nos estimulando a fazermos parte da família de Eurípides, neste encontro que será realizado na internet no domingo que vem, dia 24 de maio, das nove ao meio-dia. E a gente pode acessar www.ceud.org.br bem-vinda, Luzia. Comece a conversar com a gente, que será uma grande alegria. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. É com muita alegria que nós estamos aqui, a convite da nossa querida amiga Deusa Nogueira, para conversarmos um pouquinho sobre a mediunidade de Eurípides Barçanufo. Então, como é que começou a mediunidade de Eurípides Barçanufo, né? Ele atendeu a um convite feito pela sua madrinha, madrinha sana, para assistir uma reunião na Fazenda Santa Maria, no Centro Fé, Amor e Caridade, que seu tio Mariano presidia. E ao chegar, ele quis ter certeza da comunicabilidade dos Espíritos. O que que ele faz? Ele pede mentalmente, por pensamento, que o médium Aristides, o médium Aristides era um camponês, da Santa Maria, analfabeto, sem nenhuma instrução. Então, ele pede a esse médium, mentalmente, hein? Lembrem só, que ele receba o Espírito João Evangelista, para explicar as bem-aventuranças. Vejamos bem, ele pede o médium, pede o Espírito e pede o assunto. E é atendido. Por que ele faz esse pedido? Porque quando ele lê a Bíblia, dada pelo padre, no silêncio, né? Porque naquela época não se podia ler a Bíblia, a Bíblia era só lida pelos sacerdotes. Ele não entendeu as bem-aventuranças. Então, ele é tocado, né? Eurípides Barçanufo é tocado pela emoção, é tocado pela belíssima explicação dado pelo comunicante, que no final diz o nome, João Evangelista. Sim, teve outros momentos, né? Para que Eurípides Barçanufo concretizasse dentro dele essa certeza da comunicabilidade. Nesse mesmo centro, junto com o seu tio, ele, o seu tio, o tio senhor, o tio mariano, né? Ele chama de tio senhor, ele tinha uma grande mediunidade também e recebe também aos espíritos de Vicente de Paulo e Bezerra de Mineses. Vicente de Paulo, nesta reunião, declara a Eurípides Barçanufo que ele é o seu guia. Eurípides Barçanufo recebe também a revelação de Bezerra de Menezes, dizendo que ele trabalharia junto com Bezerra de Menezes, né? Para realizar as curas, para realizar cirurgias. Para o quê? Para ajudar, para exercer a mediunidade. Então, a gente vê, né? Que Eurípides Barçanufo, ele precisou de muita confiança para exercer sua mediunidade, porque a família, a sociedade não compreenderam como ele era visto, né? Como futuro padre da localidade, passa a ser espírita exercendo a mediunidade. Então, o tema do encontro que nós iremos realizar no próximo domingo, dia 24, de 9 às 12 horas, através da internet, o que que o tema Eurípides Barçanufo e os líderes do campo tem a ver com nós médios. Como nos diz Antônio de Aquino, no livro Inspiração do Amor Único de Deus, volume 3, na lição 17, que devemos ter a autoconfiança e devemos buscar a certeza de que estamos debaixo de uma proteção infinita. Então, principalmente, né, Deusa, quando estamos iniciando o exercício mediúnico, falta em nós essa autoconfiança, falta em nós muitas das vezes que nós estamos sob uma proteção infinita, né? Sob uma proteção infinita, debaixo de uma proteção infinita dos nossos guias espirituais. E o trigésimo encontro de Eurípides Barçanufo nos traz esta reflexão. De que? Qual? De continuarmos, a nossa tarefa mediúnica, sem nos importarmos de termos a faculdade mediúnica de Eurípides Barçanufo. Não é isso, Deusa? Cada um vai exercer a faculdade mediúnica que tem, sem se preocupar, em ser ou ter a faculdade mediúnica do outro. E outra coisa, né, Deusa? E onde nós formos plantados, entre aspas, ou melhor dizendo, onde estivermos que possamos exercer a mediunidade como Eurípides Barçanufo exerceu? E como ele exerceu, né? Ele exerceu com simplicidade, a mesma simplicidade que Jesus nos ensinou com a sua passagem aqui na terra. Simplicidade. E com qual objetivo? de ser um instrumento dos espíritos? Para que? Ou para quem? Para ajudar, para acolher, para pacificar os corações. principalmente nos dias de hoje que estamos vivenciando uma pandemia, um isolamento social, onde nós vemos muitas famílias, pessoas sozinhas dentro de suas casas, que não são em contato com ninguém, não é isso? e aí a gente fica, muitas das vezes, passando mensagens de desânimo. E nós, médiuns, qual é a mensagem que devemos passar? De otimismo, né? De vai passar, isso é apenas uma fase, isso vai passar, ter essa confiança, não é isso mesmo? Então, é, essa, essa situação, né? A mediunidade de Eurípides Barçanufo, o que que aconteceu? Foi o que? Foi um véu que se descortinou para Eurípides Barçanufo, quando ele se apropriou dos conceitos da doutrina espírita, quando ele se apropriou do que é ser médium, do que é ser bom médium, e isso deu o que para ele, né? deu segurança para que ele renunciasse, para que ele renunciasse às coisas do mundo e se preocupasse mais com as coisas espirituais. lembrando que Eurípides Barçanufo queria ser médico e o único objetivo dele, um dos objetivos dele de ser médico era para curar sua mãe, que tinha algumas crises que ninguém entendia, mas quando ele veio ao Rio de Janeiro fazer sua inscrição aqui, e ao chegar em Sacramento, fazer as malas para voltar ao Rio de Janeiro, para cursar a escola de medicina, sua mãe teve uma outra crise, e como bom filho, como filho amado, como filho que ama a sua mãe, ele percebeu que a crise ali era sua saída junto dela. O que ele fez? Renunciou à medicina. Então, vejamos bem, né? Eurípides renuncia a fazer a faculdade de medicina, porque no íntimo dele, ele ia ser médium do doutor Bezerra de Menezes, para que através do doutor Bezerra de Menezes, ele pudesse ajudar. Ele pudesse ajudar a população, ele pudesse ajudar a todos que chegassem aflitos. E vamos lembrar, né, Deusa, que lá em 1900, não tinha médicos disponíveis, nem farmácia, farmacêuticos disponíveis, principalmente lá no interior de Minas Gerais, em Sacramento. Não é isso? A missão de Eurípides Barçanufo é de descobrir, né, essas comunicações, a veracidade das comunicações, despertou nele o quê? O grande compromisso de esclarecer, de auxiliar e amparar os companheiros. Então, a gente sabe que Eurípides foi portador de várias faculdades mediúnicas. E que através, né, depois desse momento que ele foi lá, assistiu a reunião pública, e que houve a comunicação de João Evangelista, houve a comunicação de Bezerra de Menezes, houve a comunicação do seu guia, Vicente de Paulo, começou a despertar nele várias faculdades. E ele precisou também ter o isolamento, o recolhimento por algum tempo, buscar o silêncio da prece e a paciência, para que essas faculdades mediúnicas ficassem mais seguras com ele. E assim, ele poderia auxiliar com mais confiança. Então, veja bem, né, Deusa? Ele precisou de recolhimento, de silêncio, de paciência e de tempo. E muitas das vezes, os médios, alguns médios, não querem ter esse momento de paciência, de recolhimento. Acham, né, que recebeu, entre aspas, a carteirinha de médium, pode exercer todas as mediunidades em todos os momentos. Não é assim, Deusa, que acontece às vezes. Então, ele também, Eurípides, um espírito superior, precisou desse tempo de recolhimento, desse silêncio. Então, para que ele fizesse o que Jesus nos ensinou e com responsabilidade, a simplicidade, não é? E ele, como foi falado, né, ele é um médium espírita que soube utilizar sua mediunidade para o bem. E isso, Eurípides Bassanufo também nos ensina que o exercício da mediunidade tem que ser realizado com ligação a Deus. tem que ser realizado com ligação com Jesus e, principalmente, não é, Deusa? Esse exercício da mediunidade, ela precisa ser realizado com nossos guias espirituais, com nossos anjos guardiãs. No livro, Eurípides Bassanufo, o servidor de Jesus, este livro conta a história de um trabalho mediúnico realizado por Eurípides Bassanufo durante três anos. O médium de corporação era seu tio, tio Mariano, e o espírito que se manifestava pelo seu Mariano era o donatista, né, que ele, esse donatista, fazia parte de um grupo de espíritos que queriam destruir os centros espíritas, né, o culto, né, cristão. E ele levou três anos, Deusa, ó, três anos para que esse espírito entendesse o amor. E como é que esse espírito, né, foi convencido? Como é que esse espírito se convenceu? Como é que esse espírito se converteu, não é? Já que ele era ferrenho, inimigo dos centros espíritas, queria destruir os centros espíritas. Foi com como? De que forma? Através do sentimento de amor e de confiança que Eurípides Bassanufo transbordou e que esse espírito percebeu. Então, o próprio donatista dá o seu depoimento que ele não conseguia mensurar o trabalho de Eurípides, que não era fácil, e que ele, donatista, seguia Eurípides Bassanufo em todos os lugares. E Deusa, não é isso que acontece nas reuniões de desobsessão, de atendimento aos espíritos? Quando os médiuns incorporam lá o espírito que vai ser orientado, informado, sobre uma outra forma de conviver e de amar? Não é isso que acontece? Não é isso que geralmente os espíritos colocam? Olha, eu estava seguindo você a semana toda e eu vi que realmente você fala, faz o que está falando. Ou, que é pior, né, Deusa? Eu vi que você faz o que não fala. Não é isso, amiga? Então, Eurípides Bassanufo, para nós, sabe, é esse exemplo firme de espírito, né, que nos coloca num caminho na busca da evolução. É que todos nós temos nossas mazelas. Nós estamos aqui realmente para estudarmos, para aprendermos a conviver, né, E exercer a mediunidade é um ato de muito amor, de muita dedicação. Então, nós precisamos ter esses exemplos bem junto de nós, para falar assim, né, é que muitas das vezes, ô Deus, é isso mesmo, muitas das vezes a gente fica assim, muito assim, Para baixo, ai, será que é isso mesmo? Será que está certo? Ai, o caminho é esse mesmo? Então, quando nós temos oportunidade de estudar, de refletir a vida de um espírito, como Biserra de Menezes, como Leão Deni, como Eurípides Bassanufo, O que que traz para a gente? Nós estamos nos apropriando dos exemplos desses espíritos. Eles fizeram, tiveram dificuldade de exercer a mediunidade, tiveram dificuldade na família, tiveram dificuldade na sociedade, não foram reconhecidos, mas eles ficaram firmes. Eles perseveraram, mesmo contra toda a sociedade, contra toda a oposição da família. Por quê? Porque a fé, a confiança, né, de acreditar. Deusa, quando a gente acredita, a gente fecha os olhos e segue, não é? Não, foi Deus a que falou, ah, então, está tudo certo, não é assim que a gente faz? Então, quando a gente acredita na pessoa, a gente faz e obedece. E foi isso que Eurípides passou, não é isso? A sua ligação contínua, através dos fios dourados da prece, que ele tinha, que ele tinha. Ele se ligava o tempo todo com Deus, não é? Então, quando a gente acredita, a gente obedece e cria vínculos com Deus. Por isso, essa confiança dela, dele, né? Então, Sacramento, num solo de muitas servas daninhas, com muitos capins, ali floriu e perfumou o lírio, o lírio chamado Eurípides Barçanufo. Mas, esse lírio plantado ali em Sacramento, ele floriu e perfumou, não só Sacramento, Deusa. Ele perfumou todo o Brasil, ele perfumou a todos nós, né? Esse perfume do amor, o perfume da caridade, o perfume de dizer assim, ó, invisibilidade, não é ausência, não é ausência, esse perfume que nos diz assim, ó, invisibilidade não é ausência, porque nós estamos juntinho, o seu coração. Tenha confiança, continue firme no seu trabalho mediúnico, persevere que o seu perfume também irá se espargir por muitos corações. Obrigada, amigos, e aguardamos todos vocês, através da internet, dia 24, próximo domingo, de 9 às 12 horas. Muito obrigada. Nós agradecemos muito a nossa querida Luzia por essa conversa, com certeza estamos estimulados a nos encontrarmos com o Eurípides, dia 24 de maio, de 9 ao meu dia, através da internet, www.ceud.org.br Céu de ao vivo, encontros. Até lá, amigos, até lá, ouvintes, que possamos ter um tempo de muita paz e muitas realizações morais. Fiquem todos com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.